Tá bagunçado, mas tem gerência De minha autoria e do Fernando, do Fabrício Fernando O trem desandou O trem desandou, o coração pirou e perdeu o freio Por conta de uma paixão que chegou chegando e acertou em cheio Tô vivendo num aberto, uma estrada cheia, não tenho a ciência Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência Chegou pisando o miúdo, hoje tá com tudo e quer dominar Pois a rua encalçou esfora e não vem a hora de executar Me conheço pingaiado e agora afogada, certo eu largo de beber Eu posso até aceitar, mas se é pra largar, largo de você O trem desandou, o trem desandou, o coração pirou e perdeu o freio Por conta de uma paixão que chegou chegando e acertou em cheio Tô vivendo num aberto, mas pra dar jeito eu tenho a ciência Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência Eu vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência Eu vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência